Galera, hoje aqui no Minecraft, nossa, a aventura vai ser muito legal, cara. Primeiramente, como vocês podem ver, eu ainda tô com a toquinha de Natal. Natal já foi ontem... Ontem não, antes de ontem, né, pra vocês. E, então, é... Já, já eu tiro essa toca. Tô com preguiça, então, vamos esperar o... Depois do ano novo eu tiro essa toca. Mas, galera, hoje o modo vai ser muito simples. Praticamente, eu vou sobreviver no Minecraft, porém, os meus corações são meio que destruídos toda vez que eu morro. Como assim destruídos? Toda vez que eu morro, eu renasço com menos um coração, cara. E aí, isso vai acontecendo até chegar uma hora que eu vou ficar sem nenhum coração e vou perder o jogo. Vai ser um... É tipo um hardcore, só que com 10 vidas, né? Tem 10 corações, vai ser 10 vidas aqui. É um hardcore com 10 vidas, é isso, cara. E eu vou fazer um teste, obviamente, pra vocês verem... Pra gente ver se tá funcionando, né? Vamos ver se vai tá funcionando esse modo. Mas, primeiro, vamos pegar aqui, ó, e fazer uma picareta já. Já faz uma picareta, já faz as coisas aqui, ó, pra começar a sobreviver. Já quebra a vila! Pixel, para de quebrar as vilas! Não. Cara, tem... Ó, que da hora. Obrigado, Vila. Tá louco? Já vim com MLG aqui, essa vila aqui. Já é MLG automática. Mas, beleza. Já vamos pegar mais machado. Machado não. Uma picareta. Pega mais pedra aqui. O Vila já nem liga, nem liga. Ele constrói de novo. O Vila já faz de novo. Cara, vocês já se perguntaram, galerinha, quem que constrói a vila? Porque eu nunca vi nenhum Vila já construir nenhuma casa no Minecraft. Quem será o construtor da Vila do Minecraft, cara? O mundo já era sozinho, então os Vila já não constroem nada. Mas, pode ser que tenha algum construtor aí, né? Vai que tem um construtor que faz a vila. Mas vamos testar aqui, pra ver se as nossas vidas estão descendo mesmo. Morri. Mano! Eu perdi. E eu só posso voltar se eu comer uma maçã encantada dourada? Acho que é tipo isso. Eu acho que eu só posso voltar se eu comer uma maçã dourada encantada, cara. Voltar a minha vida. Caraca! Gostei, galera. Tá. Então, vocês viram, né? Perdi um coração aqui. Só pra mostrar pra vocês aqui o modo, né? Mas, beleza. Caraca! Vocês viram como que... Olha isso! Quando o meu coração regenera. Olha que o efeito que dá, que da hora. Olha, ele tá pela metade. É um efeito de como que ele tá... É tipo um... Tá sendo consumido. Muito louco. Na hora, cara. Mas, enfim. Vamos minerar, cara. Bora minerar? Vambora sobrevivendo. Vai ser tipo um hardcore, praticamente, aqui. Só que, no caso, a gente meio que vai ter os nossos corações. É, umas vidas a mais, né? Agora, provavelmente... Provavelmente não. Agora, por exemplo, eu tenho só nove vidas. Já perdeu uma. Eu não posso... Se eu morrer nove vezes, acabou. Vou descer assim mesmo. Sem medo de ser feliz. Cara, eu vou descer sem medo. Eu não tenho medo porque eu tenho um balde. Eu não tenho medo. Eu tenho um balde. Então, vambora. Descendo até aqui, camada, cara. Já na 39, 31. Ixi, a gente tá muito pra cima. A gente tá na 1.8. Então, cara, tá muito em cima isso. Tá muito pra cima isso. Mas vai tá muito longe da caverna. Vai tá muito longe da caverna. Cara, tem muito carvão aqui, velho. Tá de boa. Vai fazer tocha infinita. Tamo muito em cima. Parado com o Minecraft. Vai até a menos 50, cara. Então, a gente tá em cima pra caramba. Mas vamos descer. Ó, chegou. Chegou aqui na... Essa pedra bruta aqui. Vambora. Cara, era pra ter ferro aqui, hein? Será que vai ter ferro? Daqui a pouco a gente acha diamante e não acha ferro. Ai, que susto, velho. Cai numa caverna. Boa, já achei ferrinho aqui, ó. Eu falei pra vocês, galera. É muito fácil achar ferro. Só cavar pra baixo. Confia que... Confia que o... Pro player do pixel tá aqui. Tá, vamos fazer aqui. Ah, não. Ai, não. Pera aí, escolhido. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá. Vamos comer aqui a carne. Quebra aqui. Aí. Agora vamos fazer uma crashing table. Vou colocar a crashing table aqui mesmo. Pode ser. Deixa eu cavar mais um pouco aqui. Que eu preciso agora de... Ah... Uma fornalha. Uma fornalha. Coloca a fornalha aqui mesmo. E acende a fornalha pra esquentar nossos ferros. Beleza, já esquenta esses ferros. Na real. Nossa, vamos fazer mais uma fornalha. Fazemos uma fornalha. Coloca ela aqui. E aí a gente esquenta... Peixe? Já tá esquentado? Nossa, eu tava comendo peixe cru. Eu não sabia. Nossa, é verdade. Nossa, mano. Eu tava comendo peixe cru e eu não tava sabendo. Meu Deus do céu. Aqui, agora tá assado. Nossa, cara. Nossa. Beleza. 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 Tá. Tudo bem, tudo bem. Vambora. Sobe aqui. Beleza. Beleza. Pega o ferro. Pega o carvão. Ai, droga. Tirei isso incrível. Agora já foi. Vambora. Falta mais um ferrinho, cara. Um ferrinho pra gente... Pra gente fazer alguma coisa... Uma picareta de ferro. Um ferro, cara. Um ferro, por favor. Ah, tá ali, ó. Tá ali com aquele zumbi. Eu vou pular. Nossa, minha energia tá em dia. Vocês viram, né? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Corre. 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 Não, não, não. Não, pixel. Calma, calma, calma. Relaxa, relaxa. Relaxa. Deu tudo seu controle. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Um. Dois. Tá ótimo. Tá ótimo dois ferros. Pra gente fazer o que a gente quer fazer. Tá. Pega aqui um. Coloca um aqui. E o outro aqui. E agora sim. Beleza. Come essa carne. Mano do céu. Que tensa. Meu Deus do céu. Que tensa. Tá. Vamos forçar o que é aqui. Agora a gente vai colocar aqui. Faz mais uma, vai. Faz umas... Não, não precisa. Na real, os ferros já tá prontos. Então já dá pra colocar aqui e aqui. E aqui só tira daqui. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma... Ai, meu Deus do céu. Vai faltar madeira. Caraca, vai faltar madeira pra escudo, galera. Vai faltar madeira pra escudo. Vai faltar uma madeirinha pra escudo, cara. Não, na real. Não, é. Falta uma madeira. Vai faltar uma madeirinha, galerinha. Não é possível isso. Isso não existe, galera. Tem madeira aqui. Susto. Caraca, que susto eu tomei agora. Tem madeira. Dá pra fazer escudo. Caraca, eu tava gastando minhas madeiras... Nossa, mas eu sou muito noob também, né? Coloquei minha madeira no... Nossa, mas é noob mesmo. É noob demais. Não é noob demais, não é noob demais. Agora vem escudo. Escudo não, esqueleto. Sai do zumbi. Isso. Vai zumbi. Vai zumbi. Vai, 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 vai. Pega ele. Pega ele, zumbi. Isso. 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 Beleza. 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 É isso. A gente tem que causar discórdia pra ganhar esse negócio. Vambora. Pega aqui. Pega aqui. Já pega aqui. E já vamos pegar o baldinho já. E vambora com ele. Tá. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vi que tinha lava aqui, ó. Vi que tinha lava aqui. Ah, já dá pra pegar o enderman. O enderman dá pra pegar. Vou pegar esse enderman aqui. A gente vai precisar... Ah, não. Não, sai. Sai. Sai, zumbi. Sai, zumbi. Sai, zumbi. Vou fazer aqui, ó. Um bote. Mano. Nossa, mas aí eu vou gastar tudo. Não, 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 não. Peraí. Mano, não tá chegando nada. Calma. Aqui. Vem cá, enderman. Enderman, vem aqui. Mano, por que ele tá fugindo de mim? Velho. Enderman, vem pra cá. Por favor. Por favor. Só entra. Isso. Meu Deus, o Cooper também entrou, velho. O Cooper é louco, mano. Mano. Não. Meu Deus, o que é isso? Não. Mano. O que? What? Velho, eu nem sabia que o Cooper explodia quando tava no bote. Tá, mas enfim. Não, 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 não. Não, 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 não Vou fazer um portal pro Nether. Tá. Agora é o seguinte. A gente vai ir pra cá. Já pega o balde. Já coloca aqui pra fazer o portal. Tá, vamos pegar aqui. Abrir o... Aqui, aqui, aqui. Vambora, vambora. Será que dá pra zerar? Tentar zerar o jogo aqui, hein? Não! Sai! Isso, beleza. Tá, não dá pra fazer aqui. Não dá pra fazer o portal, não. Aqui dá, aqui dá. Aqui dá. Tem espaço aqui. Mano, esse bichinho é chato, hein? Esse bichinho é chato, hein? Mano! Toma, beleza. Tá, agora a gente faz aqui. O nosso portal. Agora que esses bichinhos morreram. Vamos abrir o buraco aqui pro portal. Aqui. 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 E aqui. É... Algo me disse que tá errado. Tem que ter um pouco pro lado, né? Tem que ter um pro lado. Tem. Vamos abrir aqui do lado também. Isso. Aqui embaixo também. Vambora. Só pra água não escorrer. Beleza. Agora a gente coloca a água aqui. Vamos abrir esse portal aqui. Vamos abrir esse portal. Esse portalzinho. Um... Ai, não precisava desse. Mas foi, já foi. Um. Dois. Aí. Beleza. Três. Já foi. Agora aqui. Aqui. Mais. Aqui. Vambora. Será que a gente consegue zerar Minecraft nesse modo? Não sei, hein? Cara, a gente tá com nove corações só. Tá de boa, tá de boa. Por enquanto tá de boa. Não, 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 não. Água, 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 água. Ai, galera. Não é possível isso. Nove corações. Não. 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 Mano, e agora? Onde que a gente cavou? Eu não marco onde eu cavei. Mano, eu simplesmente cavei no chão. Eu não faço a mínima ideia de onde que eu tinha cavado. Eu não faço a mínima ideia de onde que eu tinha cavado, galera. É sério? Mano, é real? Eu não faço a mínima ideia. Esqueleto, vem cá. Vamos conversar. Vamos conversar, esqueleto. Toma. Não, 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 não. Beleza. Não, beleza. Beleza. Beleza, zumbi. Nossa, vida de... Vem cá. Ô, Golem. Vamos conversar aqui, ó. Olha o seu amigo ali, ó. Olha o seu amigo ali. Ó, isso. Obrigado. Obrigado, Golem. Obrigado. Obrigado. Deixa eu pegar esse teco aqui. e vamos procurar o buraco que eu cavei porque eu não sei aonde eu coloquei o buraco que eu cavei. Simplesmente eu perdi o buraco que eu cavei. Estou escutando alguma coisa. Mano. Cara, eu estou escutando alguma coisa aqui embaixo. Vem aqui. Tem alguma coisa aqui. Espera. Mano. Velho, está difícil, hein. Está difícil. Vamos ver. Ah, tá. Nossa, não é nada demais, cara. É só isso daqui, velho. Era só isso daqui. E mais nada. Não tinha nada demais aqui, galera. Tá, enfim. Eu preciso achar o buraco que eu estava cavando. Será que está aqui perto da crashing table? Está aqui. 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 Não. Tá. Última chance. Agora eu tenho que... Colocar a água primeiro. Mano, eu de novo fiz isso? Galera, relaxa. Relaxa. Isso daqui é tudo planejado, galera. É para ficar mais difícil. Essa aranha. Deixa eu matar ela primeiro, mano. Ela está me enchendo o saco. Vem, aranha. Toma. Tá. Beleza. É tudo planejado. Eu imaginava que a água ia correr aqui e ia ficar assim, ó. Isso. Aí a gente ia assim, ó. Assim que a gente iria. Sem precisar fazer a MG e arriscar a nossa vida, entendeu? Só que não deu muito certo. Aí a gente acabou morrendo. Mas, enfim. Vamos embora fazer o nosso portal. Vamos continuar com o projeto portal 2022. Porque agora já é 2022. Portar 2022. Se eu enxergasse alguma coisa... Aí, foi. Não, não é aqui não. Não é aqui não. É para cá. É para cá. É para cá. É ali, ó. É ali, ó. É ali, ó. Vamos embora. Agora. Deixa eu comer um pouquinho. Não. Não. Meu Deus, velho. Tudo dá dano aqui agora. Só porque eu estou... Mano. Quando você tem menos coração... Quando você consegue ter menos coração, é a hora que você toma mais dano. Ou quando você está no hardcore. Você pode zerar Minecraft no modo normal sem morrer uma vez. Mas, tenta no hardcore para você ver. Está muito mais difícil. Não sei porquê. Tá, tá. Os esqueletos não vão me ver. Não vão me ver. Nem me viu. Nem me viu. Eu sou uma... Eu sou invisível. Tá. Agora. A gente vai fazer o seguinte. Parar de tomar dano de queda toda hora. E... Pegar lava e continuar o nosso portal. Continuar o nosso portal aqui, ó. Aí, ó. Bonitinho, cara. Bonitinho o portal, hein. Bonitinho ele, hein. Bonitinho ele, hein. Aqui, ó. Mais aqui. Mais aqui, ó. Adiciona aqui. Pega aqui. Vem para cá. Coloca aqui. Vem para cá. Coloca... Aqui. E finalizamos o portal. Tá. Agora que a gente finalizou o portal... Trap de zumbi aqui. A gente precisa pegar de cascalho, né. A cascalho está aqui. Tá. Ferro eu não tenho. Não tenho, óbvio. Porque eu não tenho cascalho. Até ferro. Bora. Aí, ele de novo. Aí, ele de novo. Aí, ele de novo, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu estava com escudo. Eu estava com escudo. Por quê? Por que ele me matou? Ah, cara. Tá bom. Tá bom. Eu vou acreditar nisso, Notch. Senhor Notch, eu acredito nisso. Eu acredito que o zumbizinho me matou com eu defendendo com escudo. Tá. Agora está ficando de dia. Vamos voltar para o nosso buraco. Que é isso. É a série do nosso buraco. E cadê o buraco agora? Cadê o buraco? Não é nessa Crushing Table? Ah, mano. O buraco sumiu agora. Pera, eu juro para vocês. O buraco sumiu. Mano, não é aqui. Onde que é o buraco? É perto da Crushing Table. Mas não nessa. Acho que é outra Crushing Table. Tem outra Crushing Table? Mano, essa é a única Crushing Table. É aqui perto. Parece que é por aqui. Aqui, ó. Aí. Beleza. Achamos aqui. Mano, a gente achou um jeito de bugar a água. A gente colocou... Conseguiu fazer a água ficar infinita com um balde só. Eu fiz a água ficar infinita com um balde. Porque eu usei só um balde para fazer esse negócio de água. E ele está até agora aí. What? Bugou, né? Famoso bugou. Ah, agora... Aqui é pro player. Aqui agora eu liguei o meu modo pro player, galera. Modo pro player ativado. E a gente vai só, ó. Opa. Só, ó. É o MLG. MLG, porque tem que falar em inglês. Pega Iron. Cadê os Iron? Modo pro player ativo. Cara, quanto mais a gente morre, mais vida a gente perde, né? Então... Mano, na moral, na moral. Na moral, sério que não vai ter ferro aqui? Eu acho que a gente está muito baixo, né? Naquele lugar... É, não. A gente vai ter que voltar. Vamos ter que voltar. Naquele lugar que a gente estava antes, devia ter ferro. Mas é que eu perdi... Ai, meu Deus do céu. Quase que eu caí. Tá. Mano, tá quase. Eu só preciso de ferro. Mano, eu tô quase realmente caindo daquela lava de propósito, porque... Eu tô ficando bravo. Me perdi. Aqui. Tá. Aqui. Beleza. Vem pra cá. Vem pra cá. E... Mano, eu me perdi real. Galera, eu não tô zoando. Eu acho que eu me perdi real. Ah, mano. Quer saber? Quer saber, galera? Quer saber? Quer saber? Quer saber? Ah, três vidas, Pix. Mas agora você tem três coração. Eu gosto de dificuldade, galera. Eu já joguei Minecraft com meio coração. Três coração não é nada. Três coração não é nada, cara. Comparado com meio coração que eu já joguei. Não tá de boas. Não. Desce, 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 desce. Agora a gente vai fazer o portal. Pegar o Iron. E vamos zerar o Minecraft. Pega o Iron. Pega o Iron. Pega o Iron. Pega o Iron. Cadê o Iron? Cadê a minha madeira? Ah, eu não tenho mais madeira, galera. Ah, eu não pensei nesse detalhe. A gente tá sem madeira também. Mas madeira a gente não precisa. A gente precisa só de ferro! Beleza. Ferro. Boa. É só um ferrinho. Ah, pra que você precisa? Pra fazer o... Ah. Bendito... Bendito do negócio do isqueiro. Tá. Agora a gente precisa fazer... Pegar o bendito do... Flint. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem, Flint. Aê! Aê, o bendito do Flint. E agora a gente vai fazer o bendito do isqueiro. Que isso? Que isqueiro é esse? Com picareta? Aê! Fiz o isqueiro, galera. E agora a gente vai abrir o portal pro dandy. Pra zerar uma encren... Não vai não, porque as minhas tochas estão aqui. Pera aí. Ô, tochas. Vem cá, tochas. Mano, acabou minha madeira. Eu não posso fazer tocha. Ah, vou acender com fogo. Acende com fogo. Acende com fogo. E agora, cara, finalmente a gente vai chegar... Mano, já tinha um ferro aqui! Mano, como assim? Eu não passei tantas vezes por esse ferro. Eu não achei esse ferro. Tá, mas enfim. Estamos aqui agora. Vamos lá, portal. Vamos lá, portal. Vamos lá, pro portal. Sai, sai, zumbi. Sai, sai, esqueleto. Sai. Isso. O esqueleto acertou o zumbi. Eles estão brigando. Ai, ai, ai. Desvia, 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 desvia. Sai, sai, aranha. Sai, aranha. Vamos lá. Aê. Clint. Vambora. Meu Deus, o portal tá muito longe. E parecia que tava do lado na primeira vez. Aê. Agora vai. Agora vai. É agora, hein, galera. A gente vai conseguir acender o portal. E vambora pro Nether. Vamos zerar esse negócio. Vamos zerar esse jogo. Vambora. Zerar o Minecraft. Zerar o Minecraft. Objetivo. Zerar o Minecraft. Desafio, né, galera? Tem que ter desafio. Tem que ter desafio. Dois corações. Então, pra mim, zero coração já tá... Já eu consigo zerar o Minecraft. Não precisa nem de um, nem de dois, nem de três. Essa água... Ai, desbuguei a água. Desbuguei a água. Agora sim, ela desbugou. Agora a água desbugou. Meu Deus, era isso. Era pra eu ter feito isso. Na primeira vez. Aê, beleza. Vambora. Lá vem. Lá vem o Pixel zerando o Minecraft. Vambora. Vambora. Vem cá. Vem cá. Aí, ó. Aqui acerta a minha energia toda hora. Aqui. É pra player. Vambora. Ó, ó. Pra player. 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 Vambora. Pra player. Pra player. Pra player. Pra player. Pra player. Aí, já era. Aê. Vamos correr. Vamos correr pro Nether. E, cara, a gente já tá num bioma bom. Então, a gente tá... Vem aqui. Vem aqui, Enderman. Vem aqui, Enderman. Seu. Meu Deus. 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 Droga. Um coração. Última vida, galera. Não, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Mano, eu já zerei o Minecraft com coração já, galera. Não sei se vocês já viram. Mas eu, Pixel Pro Player, já zerei o Minecraft com coração. E a gente vai zerar de novo. A gente vai zerar de novo, porque a gente é Pro Player, cara. A gente é Pro... Player! Meu Deus. Consegui. Acertei o MLG. Acertei o MLG. Beleza. Agora, vambora. Mano. Agora eu vou acertar aqui o MLG. De novo, porque a gente... Galera. Eu nunca vou conseguir zerar Minecraft nesse modo. Eu precisei de nove vidas. Pra fazer um portal pro Nether. Galera, eu vou indo por... Eu vou ficando por aqui. Se vocês já sabem. Já sabe, deixa o like no seu canal. A gente vai indo. Até a próxima. E tchau! Tchau!